Conheça já a School Gamers, a maior loja de jogos em mídia digital do Brasil, há mais de 4 anos selecionando os melhores jogos para Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e Nintendo Switch. Tudo isso por um precinho super bacana que você ainda pode parcelar, com garantia vitalícia e entrega super rápida também. Então clique já no link do WhatsApp que está na descrição e fale que veio pelo canal do MaxPlay Games e garanta um desconto de 10% na sua primeira compra. Então corre lá e garanta já o seu game favorito pelo menor preço. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal MaxPlay Games, quem fala com vocês é o Maxwell. E galera, no vídeo de hoje estarei trazendo para vocês aqui um jogaço para o Playstation 3, também de moto aqui, a pedido até mesmo de alguns inscritos. Hoje eu trago para vocês aqui Ride para Playstation 3, esse jogo que tem um gráfico sensacional, uma jogabilidade também muito boa, muito realista. Estou trazendo ele para vocês aí, para vocês jogarem no Playstation 3 de vocês e ainda por cima ele é no RAM, ou seja, se você não tiver o RAM aí no seu console, né? Ou se você não habilitar o seu RAM, você pode jogar esse jogo tranquilamente, tá? Ride que é um jogaço aqui de moto no estilo MotoGP, só que conta com uma realidade insanamente grande. Principalmente no quesito jogabilidade, onde você tem que ter total controle da moto, senão você acaba ficando muito para trás e caindo de maneira muito fácil, beleza? Então se você já está gostando desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não esquece de ativar o sininho de notificações para ficar ligado em todas as novidades aqui do canal. Vocês podem ver aqui que eu não sou muito bom para jogar, mas eu estou aqui perto, até agora eu não caí. Então se liga comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar todos os detalhes desse jogo sensacional. Desde o início até o finalzinho dele ali, beleza? Então bora lá para o vídeo e vá. Beleza galera, já retornamos aqui. Estamos aqui na tela principal do nosso jogo, do Ride para o Playstation 3. E aqui você já se depara com diversas opções de jogo, tá? Temos aqui o World Tour, que é o modo torneio mundial no caso, né? Muito bacana também. Temos aqui o Kick Mode, que são alguns modos ali só para você dar uma jogadinha, fazer uns testes, né? Aprender mesmo a jogar. Temos o modo online, eu não testei, tá? Mas você pode testar, pode jogar online, tentar jogar online aí. Porque ele funciona online. Já funciona online não, ele funciona mesmo sem estar ativado o RAM. Você consegue jogar ele no RAM, no caso, sem ativar o RAM, você consegue jogar ele tranquilamente. Temos aqui My Rider, que é o seu piloto. Você pode modificar a aparência, a roupa e tudo mais dele aqui, tá? Temos opções, options aqui, né? Também, onde você vai alterar controles, HUD, correção de gama, áudio, autossincronização. E aqui são os créditos do jogo, tá? Aqui em My Rider, eu vou clicar aqui para vocês verem. Ele vai carregar aqui e você consegue mudar algumas coisas, né? Tudo aqui, títulos, seu perfil, Ride Gear, Raging Styles. Essas coisinhas você pode ir mexendo aqui, tá? Pode ver ali que o personagemzinho meu, eu fiz um básico só para fazer uns testes, né? Mas está funcionando perfeitamente, tá? Uma coisa que eu acho meio ruim nesse jogo aqui, no caso, é a questão dos loading, né? Tela de loading, geralmente, quando você vai iniciar uma partida ali, ele é um pouquinho demorado. Mas no resto, o jogo é incrível. Aqui em Kick Mode, temos algumas opções como Kick Race, que é aquela partida que eu estava jogando no comecinho do jogo ali, que é uma corrida qualquer. Time Trial, temos Split Screen. Sim, você pode jogar em tela dividida esse jogo aqui e funciona super bem. Eu jogo de vez em quando com o meu filho aqui. E temos Tutorial, que é para você aprender a jogar esse jogo, tá? Esse vídeo provavelmente não vai ser tão grande, porque é mesmo só mostrando o jogo. Eu sei que a vontade maior de vocês é jogar, no caso, né? Então, aqui temos essas opções. E como eu falei, temos aqui o World Tour, que é um torneio, né? Pode ver que ele começou a carregar ali e ele vai jogar para outra tela. Só você aguardar que ele vai te jogar para a tela aqui do torneio mundial. Como eu falei para vocês, eu acho um pouco lento, às vezes, o carregamento, mas nem sempre, tá? Aqui temos os troféus de elite, o ranking mundial, os torneios mundiais que você está participando, suas motos, esse daqui, daily chips, não sei se é alguma coisa referente a calendário, alguma coisa do tipo assim, ou metas que você tem que fazer. Seu motoqueiro, de novo, para você mexer. E teammates, metas do time, se não me engano. É uma coisa assim, tá? Então, aqui tem essas opções para você jogar, certo? Voltamos aqui. Vamos fazer um teste? Espera aí. Vamos testar um online, galera. O que vocês acham? Ó, aqui já vimos o que tinha. Vou pressionar o botão PS. Podem ver, reparem bem aqui, ó. Eu não estou com o meu Rei ativo, porque quando eu ativo o Rei, eu tenho Webman e ele aparece a aba Meus Jogos, tá? Então, eu vou iniciar uma sessão na PSN, certo? Vou iniciar minha sessão na PSN e vamos ver se está funcionando o online do Riot. Quem sabe, né? Eu nunca testei e se funcionar, eu não vou jogar uma partida assim, né? Mas é só para vocês verem realmente se está funcionando ou não. Mas o jogo funciona de uma maneira muito boa. O jogo em si, pelo menos no offline, ele está super funcionando. Tá? Então, vamos clicar aqui no online e vamos ver como é que está o online do Riot. Se já não foi desligado os servidores e tudo mais. Ó, temos aqui várias opções. Você pode criar uma corrida, uma corrida customizada e tudo mais. Eu vou com o Kick Match para ver se acha. Please wait, por favor, aguarde, ele está procurando, né? E aqui, vamos em Player List. Deixa eu ver se é isso. Tal, beleza. Eu acho que tem que chamar a galera. Vamos ver. Aqui, dá para você selecionar para mandar convite para os amigos. Lobby Info. Física Tals. Player List. Start. Para você iniciar, tem que vir mais gente, galera. Então, você teria que chamar a galera. Espera aí. Deixa eu ver se tem outra opção. Sim. Deixa eu ver se tem a opção de a gente procurar, né? Alguma, né? Player Rank. Custom Match. Vamos ver aqui. Beleza. Deixa eu ver se tem a opção de procurar, né, galera? Não, não procurou nada, não achou nada. Pode ser que não esteja funcionando online. Mas o que daria para fazer? Você baixar aí com o seu amigo e vir aqui em Kick Match e selecionar ali os amigos que você quer jogar para aparecer as opções ali. E, né, aqui, ó. Você vai pressionar o quadrado e vai convidar o seu amigo, ó. Temos aqui CD Online ou seleciona entre os amigos. Aqui você vai ter os seus amigos e vai adicionar eles aqui para jogar, tá? Então, pode ser que funcione. Eu não testei, tá? Ainda não. Mas eu não achei uma opção aqui para a gente procurar, né, a galera. Então, deixa eu ver se tem a opção aqui para a gente procurar. Não, não tem a opção. Player List, só Lobby Info. Deixa eu ver se tem a opção aqui. Não tem nada também. Então, vocês podem jogar aí provavelmente online com seus amigos, beleza? Então, vamos voltar aqui e vamos ver. Player Ranking, Create Match, Friend List. Não, realmente não tem a opção aqui da gente procurar uma partida que já esteja rolando, tá? Então, vamos voltar aqui e vamos entrar na aba de corrida rápida, só para a gente ver. Vamos aqui em Kick Mode para vocês darem uma olhadinha na questão do jogo, tá? Então, vamos aqui em Kick Race e agora a gente vai selecionar a bike primeiramente, né? Temos aqui em Charge Bike, tá? Vamos procurar umas motos aqui. Mas, geralmente, vai aparecer assim para vocês. Então, vocês veem aqui. Ela tem essa chavinha, Rent Bike. E você vai procurar as bikes que tem disponível para você utilizar, tá? Então, podem ver que são motos reais, tá? Motos que existem mesmo aí. Então, é só se procurando que você vai encontrar as que você conhece, provavelmente. Temos aqui a CBR600, né? Da Honda. Temos Kawasaki Z800, Ninja. Temos outras aqui também. Algumas que eu não conheço, como Suzuki. Essa daqui é a Brutale 1090. Achei muito bonita. Vamos lá. Temos a R1, Daytona, Suzuki. Novamente, eu vou pegar essa aqui. Brutale 1090. Vamos entrar aqui e selecionar. Pronto, selecionou. Você só aguarda aquela quadradinha que está ali em cima sumir. E ele vai retornar para essa tela aqui. É que tem a opção de Charge Track também. É onde você vai alterar a pista que você quer jogar, no caso. Então, você vai ter várias pistas aqui. Temos muitas pistas aqui mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu pegar uma qualquer aqui. Vamos pegar essa aqui na cidade, Miami. Vamos ver se a pista... Ah, pista é quadradona. Show de bola. Tem três opções, na verdade. Você pode escolher qual você quer participar. Bom, eu achei da hora essa daqui. Então, vamos nessa daqui mesmo. Então, aqui está assim. Você pode selecionar opções aqui da corrida também. E pode iniciar. Aqui é Ride Gear. Também você tem a opção de mudar a configuração da marcha. Se você quer deixar automático ou não, tá? Você clica aqui em Inicialização e é só aguardar. Geralmente, é nessa tela que ele demora um pouquinho para carregar. Porém, funciona perfeitamente, tá? Por isso que eu falo para vocês que o único ponto negativo é a lentidão no load. Mas, às vezes, acaba sendo rápido. Então, se você já está gostando desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho de notificações para ficar ligado em todas as novidades aqui no canal, tá? Vai ter mais vídeos como esse, tanto do PlayStation 3 quanto do PlayStation 4. Porque são jogaços esquisitos para essas plataformas. No PlayStation 4 mesmo, eu vou trazer alguns vídeos novos como dicas. E alguns jogos que são top e estão gratuitos aí para vocês, tá? Então, aqui carregou. Clicamos em Confirme. Ele vai carregar mais um pouco aqui novamente. E vai entrar em outra tela para você ainda antes de entrar na partida, beleza? Lembrando que as configurações de aceleração aqui é tudo muito tranquilo, tá? L2, R2 para acelerar e frear. Se não me engano, é o bola que é o freio de mão, digamos assim, né? É o freio da moto, na verdade. Freio não. Acho que o bola você pressiona. Ah, vai apertar a embreagem. Ou seja, você vai cortar giro, tá? Carregando aqui. Você tem a opção aqui. Do. De confirmar. Eu vou fazer uma coisinha antes. Deixa eu ver se eu tenho aqui a opção. Race Options. Deixa eu ver. Nossa, tá dando muito fácil. Inteligência Artificial. Meu filho tava jogando, então eu vou colocar aqui no médio, tá? Física Semiprofissional. Então, Auto Break. Anti-U-L. Aqui, ó. Para você não dar grau. Ou seja, você pode deixar desligado. Pode deixar médio. Low. Então, eu vou deixar médio. Vamos ver aqui o que vai mudar. Eu não vou mexer muito bem nisso daqui. Não sei muito bem mexer. Então, vamos em Race. Depois que entrar na partida, eu vou apertar Start aqui. Eu vou dar um Skip. Só vou apertar Start para diminuir o som da música. Para poder aumentar um pouquinho o som do jogo para vocês, tá? Para poder aumentar o som do jogo para vocês. Então, Music, Menu Effects e Menu Music eu vou apagar para vocês ouvirem um pouco mais do jogo. Então, eu vou dar uma aumentadinha aqui agora e apreciem a jogabilidade um pouco. Eu vou parar um pouco de falar, beleza? Eu vou falar assim quando for necessário que eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Mas daí eu aperto Start aqui, pauso, diminuo o volume aqui novamente e bora. Escutem aí, ó. Aqui o jogo funcionando já, galera, certinho. E olha a inteligência artificial já como já está diferente no médio aqui, ó. Você pressionando o botão Select, você tem mudanças de câmera como primeira pessoa e outra dentro do capacete que eu acho insano. Essa aqui do capacete, olha só, eu já fui para a parede. Nossa! Mas essa do capacete aqui é muito realista, muito bacana. Olha só, você tem a opção aqui de olhar para baixo. As configurações... Nossa, galera, nem vi a parede aqui, cara. Mas vejam só, muito bacana. Você consegue dar uns grauzinhos. Ó, já fui para o chão, mas consegue dar um grau. Para quem gosta de jogar aí, ó, está aí. Está aí de novo, mas só para vocês verem. Como quem manja de jogar, consegue fazer um grau, vai ser bacana. Então, vamos lá. Em primeira pessoa. Eu não sou muito bom para jogar aqui, mas... Olha só. Não, vou ter que mudar de câmera. Não vai. Mas vocês podem ver que tem a câmera em primeira pessoa. Mas eu prefiro jogar nessa daqui que eu tenho mais noção do que eu estou fazendo, tá? Vamos ver se dá para dar um grau. Não deu. É mais só quando você dá uma cortadinha de giro no bola. Pelo bola no quadrado. Vamos lá. Viremos a curvinha aqui. Podem ver que é bem realista, hein? O jogo é muito bonito, muito bacana, muito bem feito. Parabéns para a desenvolvedora. Olha só. Eu segurei o freio e acelerei ao mesmo tempo. Vocês viram que ela deu uma patinada. Olha só. E ela cai muito fácil. Então, a realidade desse jogo é muito bonita. Essa moto me lembra bastante a XJ6. Opa. Sabia que ia cair. Eu não vi essa parede. Cara, vamos falar. Mas como é que faz uma jogabilidade assim? Como é que a gente vai ver a jogabilidade se só cai? Pois é. É só para mostrar para vocês como o jogo é realista, hein? Realmente é assim. Se você bater a moto, você vai cair mesmo. Mas o jogo é muito bonito, muito bacana. Olha a qualidade gráfica desse jogo. A jogabilidade é insana também, como eu já falei para vocês. Então, você tem que ter total controle da moto. Senão, você perde aí. Dá para dar uns grauzinhos? Dá. Só que tem que treinar aí. Então, não sei como é que mexe lá certinho naquelas configurações. Às vezes, fica mais fácil até. E aqui tem as opções. Você pode dar essas brincadinhas. Para cair, né? Pode dar ele. RL, se você quiser. Cara, é muito bonito esse jogo. A jogabilidade dele é muito boa. Então, eu garanto que vocês vão gostar. Até mesmo teve inscritos que pediram para mim, na verdade, esse jogo. Olha o RL. Vocês viram só? Nossa, cara. Que manjo, hein? Mentira, não manjo, não. Cai de novo. Mas vocês estão vendo, galera, que a jogabilidade desse jogo é insana. Vou dar uma diminuída agora no áudio do jogo. Mas vocês estão vendo que o gráfico é muito bom. A jogabilidade é muito boa. A física. Se você prestar atenção quando o cara troca de marcha, ó. Ó, a mãozinha. Estão vendo? É muito bacana. É muito bacana. Olha a mãozinha dele quando ele vai reduzir, ó. O freio ali, ó. Embreagem, tudo. É muito realista. O jogo foca muito nessa parte da física do jogo. Realidade e a jogabilidade é muito boa. Eu garanto que vocês vão gostar. Bom, por mim, é o melhor jogo de moto na questão, assim, pista, sabe? Estilo moto GP do PlayStation 3 é o Ride, tá? Pela questão da realidade, do gráfico e tudo mais. Eu garanto que vocês não vão se arrepender de jogar esse jogaço aqui no PlayStation 3, tá? Eu estou até mesmo pensando em comprar ele para o PS4 para jogar e fazer uns vídeos. Ó o grau. Vocês viram só, hein? Para jogar e fazer uns vídeos aí para vocês também, tá? A gente está encerrando a live... Fazendo as lives do Good of War. Quero zerar logo ele para trazer outros vídeos para o canal. Estou com o Days Gone agora aqui também. E dá para fazer uma série top também, tá? Lembrando, galera, me desculpem pela última live do Good of War. Eu não sabia que ao trocar de jogo, ele encerrava a live no PS4. Então, eu acabei encerrando a live do nada, mas daí a gente começou outra já de Warzone. E foi muito bacana, foi rapidinho também. Mas só foi para mostrar um pouco para vocês, tá? Então, o jogo é esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não esquece de ativar o sininho de notificações para ficar ligado em todas as novidades aí do canal, tá? Lembrando que o link para download do jogo vai estar no primeiro comentário fixado, beleza? Então, corre lá no comentário fixado e baixa esse jogo. Lembrando, ele é no RAM. Então, ele tem três partes para vocês baixarem aí, tá? Ele tem a parte 1, a parte 2 e tem a parte 3 que é essencial, que é a licença. Para ele não dar aquele errinho lá, é chato de você não ter licença e tudo mais do jogo. Então, baixe as três partes, pode instalar e pode jogar tranquilo, mesmo sem ativar o RAM, que você vai jogar tranquilo. E façam o teste aí de vocês no online. Às vezes seu amigo tem o Ride e você também tem o Ride. Então, vocês até mesmo podem jogar online aí no PlayStation 3 de vocês, beleza? Então, dá essa procuradinha aí, faz o teste. Cara, eu tô caindo demais nesse jogo. E já se inscreve no canal se você não for inscrito. Vai ter vídeo também de PS4. Então, tamo junto, galera. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Valeu!